Vai falando das coxas, olha o Jaggers, parece que temos alguém que está querendo sair aqui, ó, está vendo? Temos uma pessoa aqui que está querendo sair, tem um monstro que está querendo sair, ele está ó, ó, olha isso, olha como é duro, mano, igual um cavalo, cara, igual um cavalo ali, está saindo, ó, eu estou vendo ele, vai tirando, me dá mais um mês. Não, mas que escada que eu subia?